E hoje o Barcelona vai estrear na La Liga as inscrições dos jogadores, quase quase que não dá tempo Thomas Tucho dá indicação do futuro de Marcos Alonso E a operação saída, temos jogadores que estão às portas de deixar o Barça Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje E antes de mais nada eu sou o Jefferson, esse aqui é o Barça BR News O nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o melhor clube do mundo O Barcelona Futebol Clube E galera, já vou agradecendo ao pessoal que deu essa moral, que teve com a gente aí na live da última sexta-feira Foi muito bom, a gente trocou uma ideia, interagiu Peço desculpa por algumas falhas técnicas, qualquer outro tipo de falha pessoal Nossa primeira live, apesar de ser a primeira vez, mas eu me senti muito à vontade conversando com vocês Então, tamo junto galera, muito obrigado e bora pro vídeo E galera, para o jogo do Barcelona contra o Rayo Valecano Que ocorrerá às 16 horas, será no Camp Nou, valendo pela primeira rodada da La Liga Se você quiser assistir esse jogo, ele vai estar disponível ao vivo na ESPN E também vai estar na plataforma de streaming da Star+, que pertence também à ESPN Então se você não tiver em casa ou quiser assistir depois, tem a Star+, hein? Às 16 horas desse sábado, dia 13 de agosto Graças a Deus nós vamos ter as nossas contratações Foi um prazo muito apertado A visão negativa não era nem pela questão da assinatura dos contratos da alavanca financeira Mas sim pelo empecilho da La Liga Muitos não estavam acreditando que a La Liga ia liberar Porque após a assinatura da quarta alavanca financeira Em que o Barcelona ia vender 24,5% do Barça Estúdio Depois de toda essa burocracia, a documentação precisava ser enviada para a La Liga Para essa comissão analisar E galera, parece que o presidente Juan Laporta Ele agiu tanto na assinatura da quarta alavanca Quanto pressionando a La Liga para dar uma resposta rápida O presidente Juan Laporta pressionou, pressionou E a La Liga analisou toda a documentação em tempo recorde Então todos os jogadores foram inscritos Exceto o Jules Koundé Que a expectativa é que o jogador seja inscrito na próxima semana Então o mais breve possível o Jules Koundé vai estar Então Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Christensen Vão estar todos disponíveis O Pablo Torre vai estar no banco Vão estar todos disponíveis para o jogo de hoje E aí, vocês estão ansiosos para ver a estreia oficial desses jogadores? Eu estou Outro jogador que vai poder estar ali à disposição do técnico Xavi É o Ferran Torre O jogador que estava de fora depois de machucar o pé Ele teve uma lesão um pouco complexa E ficou de fora a pré-temporada toda Porém ele já está disponível Já foi liberado pelo departamento médico E poderá ser inscrito na partida pelo técnico Xavi E eu acredito que vai ser sim Apesar dele não ter feito a pré-temporada Mas pelo menos está ali com o elenco Já que é no Camp Nou Então acho que o Xavi vai inscrevê-lo Vamos ver se ele vai aparecer pelo menos no banco E aí, o que vocês acham? Uma das coisas que poderá liberar a inscrição do Koundé É a negociação com relação à redução de salário de alguns jogadores Dentre eles o Sérgio Busquete e o Gerard Piquet A negociação tanto com o Piquet quanto com o Sérgio Busquete Deram uma travada Devido a algumas exigências dos jogadores E também a necessidade que o Barcelona tinha de se concentrar Focar os seus esforços na ativação da quarta alavanca E a análise por parte da La Liga Então eles foram obrigados a darem uma travada nas negociações O que está acontecendo tanto na negociação do Sérgio Busquete Quanto do Gerard Piquet É a questão da redução de valores Que eles já tiveram as reduções A expectativa é de que eles não vão ter mais o salário reduzido Mas eles vão ter uma extensão O dinheiro que eles iriam A diferença que eles iam receber agora Iam receber a longo prazo Então como isso ficaria em contrato É o que está sendo negociado É o que está sendo analisado Pelos representantes de ambos os jogadores Para eles se respaldarem De que eles vão receber esse dinheiro no futuro Agora com a ativação da quarta alavanca E a liberação da La Liga Para a inscrição de jogadores O Barça deve concentrar suas forças Na redução de salário desses Mais a saída de alguns jogadores Para poder inscrever Július Koundé Um deles é o Sérgio Dush Que tem propostas aí Tanto do Manchester United Quanto do Chelsea Surpreendentemente o Chelsea também está de olho no Sérgio Dush E provavelmente o Barça vai liberar Claro, por uma quantia de dinheiro O Barça não está disposto a liberar Sérgio Dush fácil nem baratinho Mas quer um dinheiro Outro que está de saída e pode sair a qualquer momento É o Abdi O Abdi tem proposta do Valencia E ele nem treinou Então ele deve negociar a sua saída E ir a qualquer momento Para o time de Valencia E vai ser mais uma joia que vai estar saindo O Abdi vai sair por empréstimo Para que o Barça analise a situação dele E quem sabe futuramente ele retornar Para dar ali um retorno técnico Para o time do Barcelona Se vocês estiveram com a gente até aqui Muito obrigado Peço para vocês se inscreverem no canal Galera, se inscreva aí Compartilhe Traga mais gente Se cada um de vocês aí Que estão compromissados aqui Que estão gostando do canal Conseguir trazer mais um Nossa, eu vou ficar muito feliz E a gente vai crescer E se engajar cada vez mais Beleza? Curte, comente, compartilhe E ajude esse canal A conseguir um lugar ao sol Aqui no Youtube E galera O técnico do Chelsea Thomas Tucho Acabou entregando um pouco A situação do Marcos Alonso Ele foi questionado Sobre o Marcos Alonso Do porquê que ele não estava treinando Não estava junto com o clube E o técnico Thomas Tucho Disse que o Marcos Alonso Foi liberado Para poder resolver a situação dele Já que ele tem um pré-contrato Com o Barcelona Então o técnico Thomas Tucho Liberou ele Para que ele possa resolver E se concentrar nessa negociação Então ele praticamente revelou Aquilo que a gente já sabe O Barcelona só estava esperando Regularizar a situação dos jogadores Que estavam precisando Para poder iniciar a competição Para depois voltar As negociações Com o Marcos Alonso Agora que já está praticamente Tudo acertado Os jogadores todos inscritos A expectativa é que A qualquer momento O Marcos Alonso Possa viajar Para a Cataluña E ir lá fazer exames E serem apresentados Como mais um reforço Do clube Balgrana E aí galera O que vocês acham? Se estão querendo Que o Marcos Alonso Se apresente E galera Nós vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu E tchau E tchau